Eu Tentei Foi mera verdade Eu Tentei Cantar pra você fazer parte Vencer o silêncio que invade O meu coração mais uma vez Por mais que eu tente entender Não se julgue ao coração Que se perdeu ao ver você partir Eu sei O tempo vai trazer A esperança para mim Que se perdeu ao ver você partir Eu Tentei Pensar em razões que não eram A melhor escolha pra nós dois Foi mera verdade Eu Tentei Cantar pra você fazer parte Vencer o silêncio que invade O meu coração mais uma vez E agora eu sei Nem mil palavras mais sinceras Vão poder dizer O que eu sinto É O que eu sinto Por mais que eu tente entender Não se julga o coração Que se perdeu ao ver você partir Por mais que eu tente entender Não se julga o coração Que se perdeu ao ver você partir Eu sei Eu sei O tempo vai trazer A esperança para mim Que se perdeu ao ver você partir Que se perdeu ao ver você partir